A QUARESMA DE SÃO MIGUEL O Deus da vida cristã, da vida divina. E todo o caminho da QUARESMA DE SÃO MIGUEL é um convite a isto mesmo. É um convite a que na nossa vida mais ninguém seja Deus, senão o próprio Deus. O caminho da QUARESMA DE SÃO MIGUEL é um convite à conversão, o caminho à mudança de vida, o caminho ao encontro com Deus. Este caminho, precisamente, que eu convido todos a fazerem nesta QUARESMA DE SÃO MIGUEL, o caminho interior, o caminho de conversão. Converter e mudar custa, é difícil, porque muitas vezes estamos habituados a realidades, a defeitos, a pecados, a coisas que nos afastam de Deus. E por isso a QUARESMA DE SÃO MIGUEL é um caminho para conversão, para converter, para fazer verdadeiro encontro com o Senhor e assim a vivermos esta santidade a que somos convidados, esta santidade que é a verdadeira comunhão com Deus, em que afastamos tudo aquilo que são os obstáculos, tudo aquilo que são as dificuldades do nosso coração para vivermos para Deus. Mas que SÃO MIGUEL nos ajude, que SÃO MIGUEL seja este intercessor, mas SÃO MIGUEL seja também este exemplo, este modelo que nos ajuda a viver para Deus. A fazermos, a tomarmos cada vez mais a sério esta decisão de vivermos para o Céu, vivermos para a vida divina, vivermos como Cristo, para Cristo. Voto-vos uma santa e feliz QUARESMA SÃO MIGUEL e desejo-vos uma boa caminhada.